Oi, gente! Roberto Relubíscaro aqui, março de 2024, e a Netflix adicionou ao seu catálogo um filme chamado Holy Spider, a Aranha Sagrada, que aparentemente é um filme iraniano baseado em um crime da vida real, um filme de true crime iraniano. Bom, temos que fazer algumas considerações sobre essas coisas, tá? Primeiro que não é um filme a rigor iraniano, tá? É uma produção, porque assim, ele é um filme violento e tem coisas de sexo, é muito para um estado teocrático como o Irã liberar para fazer aquilo. Então, é uma coprodução escandinava, alemã, e ele nem foi rodado lá no Irã. Tem atores iranianos, claro, mas ele foi rodado na Jordânia, tá? O diretor, o Ali Abbas, ele foi diretor de um filme que eu adoro, de 2018, que eu acho que eu já resenhei aqui, que é uma mistura de fantasia com terror. Se não me engano, foi premiado em Cannes, que é um filme Border, que é sobre trolls, né? Sobre trolls, seres míticos lá da Escandinávia. O Ali Abbas, ele é nascido no Irã, mas ele é residente na Dinamarca, ele estudou, por exemplo, na Suécia, na Dinamarca, então ele mora ali. Então, é só a história. E com relação, só a história que é iraniana, mas agora vamos contextualizar essa história. Efetivamente, entre 2000 e 2001, umas 16, 17 mulheres profissionais do sexo foram mortas em uma cidade no norte do Irã. Tudo isso é verdade. O que não é, é que teve uma jornalista que foi investigar o crime. Lembra que a gente está falando do Irã. É que ele usa, né? O diretor usou esse estratagema de colocar uma mulher investigando para mostrar ainda mais e em outras facetas a misoginia imperante naquele país asiático, tá? Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Abertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então, assim, a premissa já está dada, né? Em uma cidade do norte do Irã, mulheres estão sendo brutalmente estranguladas na maior parte das vezes por um serial killer e a polícia parece que não está muito empenhada nisso em capturá-lo porque são prostitutas, né? E isso vai desenvolver um papel muito grande nesse filme que é muito raivoso, né? E meio cru, assim, a cinematografia e tal. Porque a gente vai ter uma história que vai ser a caça a esse cara, a esse serial killer e depois, inclusive, o julgamento, né? Isso já foi feito um monte de vezes. Primeira parte, tem uma hora que lembra, algumas horas que lembra David Fincher. Só que, assim, a misoginia e o apoio que parte da população, que parte do sistema judiciário dá para esse assassino é tremenda. Então, é isso que o filme quer mostrar. Então, é assim, você vai ter essa repórter chegando até a cidade e ela vai enfrentar a misoginia e medo de ser atacada, não só pelo serial killer, mas vai mostrar que a mulher tem medo de ser atacada se ela fuma, por exemplo. Então, ela já parece que os homens acham, alguns homens acham que ela é uma mulher fácil, vamos dizer assim, né? Então, é... ou se ela está sozinha, ela não... fica difícil para ela conseguir um quarto no hotel porque ela não está com o marido. Então, a sociedade é toda assim, né? E aí, depois, você vai ver, quando for o julgamento do cara, pessoas importantes até falando, não, ele matou prostitutos, ele fez um favor. Mulheres pensando assim, né? E logo a gente conhece... você fala, ah, você deu spoiler e tal, porque o julgamento... A vibe do filme não é nem suspense, assim, né? Claro, você vai ter que ver se a jornalista vai sobreviver, se não vai, se ela vai fazer isso, eu não vou contar nada. Mas é assim, ele vai ao julgamento porque isso aconteceu mesmo, foi um fato, aconteceu lá no Irã. E a gente acaba conhecendo, né, esse cara. A gente já conhece esse assassino desde o começo do filme, tá? Não demora nada para a gente saber quem que é. Então, a gente vai tendo uma personagem que é muito complexa. porque, assim, ele é um assassino, sim, só que ele também é um pai amoroso, ele é um cara que parece ser boa praça, só que nada esconde ou nada que ele é um fanático religioso. Ele não mostra em nenhum momento que ele tem arrependimento, né? Ele é o enviado de alá, segundo ele, pra fazer aquilo que ele faz. É arrepiante, né? Como que uma pessoa que, aparentemente, parece ser tão legal pode ser um assassino. O filme, ele pode levantar críticas no sentido de que essa denúncia que o Ali Abbas faz contra a misoginia acaba caindo numa armadilha que é engraçado, né? Assim, é peculiar ele estar sediado na Escandinávia e, não sei, não ter pensado, não ter se atentado a isso. Mais de uma vez aparece, assim, a cena das mulheres sendo estranguladas, né? Então, parece... Sabe aquela crítica que fazem aos filmes, assim, tá criticando, mas ao mesmo tempo, aquela... Aquele imã, né? Aquele desejo perverso de mostrar efetivamente a violência contra as mulheres acaba ganhando primazia. Sendo que na Escandinávia muitos desse tipo de filmes, de séries, de crimes da vida real superaram isso faz tempo, né? Porque você fala assim, não, Roberto, mas ele tava mostrando as mortes, como elas foram. Se você mostrasse, por exemplo, um estrangulamento, todos os outros estrangulamentos vão ser estrangulamentos. Então, assim, quando você começa a mostrar um monte de estrangulamento de mulheres, parece que, assim, em algum... Você tá fazendo uma concessão a essa própria violência ou essa própria... É, violência contra as mulheres, né? E há um dado alarmante no caso, porque, na verdade, quando você percebe, não só nisso agora, né? Mas no filme, você também dá um dado alarmante porque esse apoio que a gente vê no... Dado a esse assassino e pessoas dizendo que vão continuar fazendo o trabalho dele, dão um tom bastante pessimista para o filme, né? No sentido de que esse comportamento, ele, inclusive, gera misoginia, né? Esse estado teocrático, patriarcal, esse fanatismo religioso. Por isso que, eu repito, né? Algumas pessoas vão reclamar de que, ok, você mostrar toda essa violência contra a mulher desnecessariamente duas, três, quatro vezes com uns... Tem uns quatro estrangulamentos. Como eu falei, a gente já sabe como que vai ser mostrar uma mulher estrangulada. Ela vai fazer assim, abrir o olho. Pra que você precisa mostrar tantas vezes isso, né? Psicanaliticamente, a gente entende por que, até, inclusive. Então, fica, né? Essa perpetuação da violência parece, da misoginia, parece que tá dentro da estrutura do próprio filme. Por isso que algumas pessoas podem criticar. Mas, eu achei um filme bem, bem pesadão, bem interessante, né? E com bastante nuances. Os atores, o jornalista e... a jornalista, perdão, e o serial killer estão, assim, excepcionalmente bons. Porque é muita nuance, né? Filma a Acesse Holy Spider, da Netflix. Tchau.